O novo tempo chegou, agora pra você, o Furioso do Marajó, Carabao, o Massimo. Vai tocando e toca, e toca o Carabao, e toca, meu pretinho, toca-se, meu filho, meu filho. Carabao. E a gente dá tudo no muito som pra você curtir, e o Carabao chega pra fazer você viajar, viajar. Quero o teu amor, todo só pra mim. Eu sei que é impossível, mas não dá pra viver assim. Vai, meu pretinho. Se volta você, meu coração, volta eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. Toca o Carabao, meu filho. Seja onde for, você está junto a mim, sempre a cada instante, por favor não me deixe. E só falta você. Só falta você. E no meu coração, volta eu te amo e quero essa paixão, pois não é fácil viver assim. E no meu coração, volta eu te amo e quero essa paixão. Pra esquentar, meu filho. Não deixe seu impulso se precipitar. Toca, pretinho. Ser palavras vazias demais. Nem sua emoção, nem ser o seu pensar. Não vale a pena você se calar. E a gente dá tudo no muito som, você vai vir. Ajuda, ajuda. E se ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. E não vale a pena você se calar. Juntos nesse sol vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. E aí, e aí? Me dói a consciência de ter a consequência de não terá comigo E por favor, meu filho Por favor, não se lamente Sabe por quê? Porque realmente Cara, baú Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Foi inconsequente Na sua decisão Cara, baú Vai pra ti Pra aquecer você vai me ajudando Alô, tio Panjá Tamo na área, meu filho E até o sol raiar Se você quer, então vai Você Porque atrás não vou Cara, baú Juro não te quero mais Porque me magoou Machucou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi inocente Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Se você é minha filha Se você quer, então vai Se você quer, então vai Porque atrás não vou Cara, baú Juro não te quero mais Porque me machucou Magoou Você só usou e abusou E fez de mim O que bem quer O que bem quer Como foi inocente Me entregando loucamente Como quis ser tua mulher Vai meu pratinho Meteoro Me comparado do Pará Meteoro Só você vai me tocar Meteoro Me comparado do Pará Meteoro Só você vai me tocar E o Carabao chegando junto Hoje, Leila de Java Aqui em Salinas Pra fazer você viajar E o pretinho vai tocando Tocando O pretinho considerado Da galera DJ Dalton Pra viajar na Esmarcante Bora, Doquinha Até sete da manhã, Doquinha Meu Deus do céu Carabao Segura! Quero te encontrar Mas já faz três semanas Que te busco e procuro Mas não estás aí Com saudade escrevi Todas estas palavras O que eu quero é amar-te E viver junto a ti Pois eu sofro tanto E sinto tanto da falta Não vou suportar Não vou suportar Imagina o que eu quero Quero e sabe o que eu quero Quero e sabe o que eu quero Quero ser o que não vê E o pretinho vai tocando Vai viajando Hoje me deu uma vontade O pretinho Olha a macaxeira Olha a macaxeira Mas vai ser Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer instante Só vou gritar amor Valor menina Valor menina Valor menina E ela viaja nessa música Vai lá cá E toca meu pretinho Vai tocando assim E toca, toca, toca Vai E olha o pancadão E olha o pancadão E toca meu pretinho Toca o caramba Eu adoro caramba É o pretinho DJ É DJ Dalton Olha a macaxeira Aniversário do Jefferson Pop Meu Deus do céu Bora panca Até de manhã hoje Meu filho Bora ver O pretinho O pretinho E toca o caramba Toca! E a gente vai tocando Você vai viajando E o pretinho Detorando muito som aqui Isso em time Minha filha E a gente vai viajando Dentro do coração A paixão Pegou de jeito No fundo E foi mais Fez sacudir O meu mundo O pretinho Caldão E aí? Segura! O som do futuro O som do futuro Invadindo corações Da pissão DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções E toca meu pretinho O som do futuro Invadindo corações Da pissão DJ Eduardo e Anderson Tocando as melhores canções Toca o caramba O meu pretinho Vai tocando Toca assim Tento te abraçar Mas você não quer Não sei por que você mudou Nem o seu olhar Nada é igual Quando eu te conheci Me traiu O meu jeito de amar Mas você não quer Atenção aí Paulinho Parabu Aí vou o Coltri Vou aparecer aí com o Coronel Moreira Tá aqui com a gente Rapid aula, tá bom? Aqui no Carabao Rapidinho Ela só quer brincar de amar Quer separar você de mim Carabao Bora viajando E a gente chega pra fazer você viajar aqui no Carabao E você vai recordando E você vai recordando O pretinho Segura Carabao 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 Vamos lá no No Cadala Meu Deus do céu Será, Cozinho Meu filho Minha paixão E ele é bebê Desde o meu primeiro amor Hoje tão feliz estou Quero te encontrar E te enamorar Carabao chegando junto hoje pra fazer a sua festa Aqui no Java E é claro que a gente vai ter tudo no muito som Logo mais tem o ouvido pop, tem o Silvinho, tem o Tô Máximo Tem o som do Carabao aqui, bebê E o Didi André Máximo Adversário do Jefferson Pop hoje, papai Vamos até o Tais Ano, Jack Carabao Vai ser muito after hoje, moleque Vai Toca meu pretinho Meu pretinho Deixa um abraçado bem minha amiga Soraya por aqui com a gente Tá curtindo o nosso Carabao hoje aqui, obrigado, hein Pode curtir aqui no setor E a gente tem tudo no Nassim E o DJ Edielson vai curtindo, viajando E toca, toca meu pretinho E toca o Carabao, toca O pretinho considerado da galera DJ Dalton Segura minha filha E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Saudade marcante e o entretenimento garantido é aqui no Carabal, o animal furioso do Marajó. Furioso Carabal! Para de dançar, Cino Carabal! E é claro que você vai recordando e o Pretinho dá tudo no muito social! Há quanto tempo, Carabal, você já não está. Mas dividindo as coisas... O do titio, rapá! Toca, meu Pretinho, vai! Coisa de louco Me acostumar assim Pois esse amor brincou comigo Esse Carabal é uma loucura! Coisa de louco Você não sai da minha cabeça O Pretinho Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Vai dançando pra você, recordação! Andando na rua Carabal! No meio de gente Toda essa gente parece você No fliperama Na lanchonete Todo lazer me lembra Coutinho Coisa de louco Você não sai da minha cabeça Carabal Coisa de louco Como você fez a minha cabeça Vai, Pretinho! Quando você me quiser Quando resolver me amar Lá vai, hein! Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei Carabal Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer De quem não viu O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão Eu sou seu fã Deixa eu abraçar meu parceiro Acontece, tá na área Bora lá Um abraço, meu filho Já quei com a gente Já corrigindo, hein! Vamos lá! Quando resolver me amar Quando resolver me amar Será que eu vou acreditar? Será que eu vou? Não sei E a saudade É! Já lhe abri meu coração Você me deixou no chão Com aquele olhar De quem não quer Bora lá, ô! Bora, meu filho! De quem não viu E o pretinho vai tocando O meu pensamento É ser de você Merecer seus olhos Lindos em mim Toda manhã Quero ser seu rei E não sou ninguém Sou um sentimento Na contramão E eu! Eu sou seu fã Bora pra cima, menina! Eu sou seu fã Eu sou seu fã Menina, eu sou seu fã O parceiro Ed do pop Também é o Feraldini, o cantor E o Negão Segurança E o Faldir do Rock tá com a gente Um abraço aí Valeu, meu filho! Valeu, meu filho! E a gente faz Parece Que o mundo Foi feito Só de paz E tudo E eu Fico sem te ver E bate uma saudade E bate Uma saudade O vazio Carabao E aí? Viver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu Essa coisa mais linda Que me aconteceu É amor sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Toca pretinho Faço tudo pra te encontrar Dalton Meu amor Você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Deixa eu abraçar também Os amigos de Paragominas Tá aqui com a gente O amigo Júnior Meição E também E a gosto Tem panela de pressão Carabao vai estar por lá papai Vai! Que você esteja amando outra em meu lugar Carabao A você me dediquei E meu amor te entreguei E você é minha filha! Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Para viver! Para viver! Obrigado meu parceiro DJ É o sucesso do meu DJ Vamos juntos aí Bora pra cima meu filho! Meu filho! É o Carabao aqui Vai fazendo você viajar Vamos até 7 da manhã Conti, conti Faço tudo pra te encontrar Meu amor Você não está em nenhum lugar Carabao Preciso tanto de você Sem você não sei viver E eu Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei E meu amor te entreguei E a saudade toca-se meu filho Meu amor Galton Que bom que eu tenho você Carabao Nesse momento de paz De muito amor E prazer Deixa eu abraçar meu parceiro grandalhão Humberto Metralha aqui com a gente Se eu gostei está curtindo o nosso Carabao Humberto Metralha Me abraça O melhor do Brasil O melhor do Brasil O melhor do Brasil Te sentir mais Nossas roupas no chão Até se envergonham de ver E o nosso amor O nosso amor sem vergonha Somente entre eu e você O dia entra na noite E eu totalmente em você Já pensou rapaz? E nesse vai e vem Escutimos de amor Deixa eu abraçar a amiga Luana Tá aqui com a gente hoje Tá curtindo o Carabao Obrigado Luana Um abraço pra você do Pretinho E a saudade você vai recordando Aqui Bora pancadão Tudo por conta do pop hoje papai Eita macaxe Bora pop E a outra vez What? Você se entrega pra mim Muito after hoje Bobinho Tem que orar certa pro fim É tanto amor É tanto amor que não dá Pra nem um gibi E definiu Eu amo meu broto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu broto Mais do que tudo Que a vida pode me dar Eu amo meu broto Mais do que tudo Que a vida pode me dar E vai com o Gido O Carabao toca Pretinho O quarto está na perna O Carabao Tem champanhe no gelo Preparei com carinho Tudo pra lhe agradar O Carabao Deu no tem Tem música sua Carabao As nossas preferidas Nessa noite Deixa eu prestar os amigos da pausada Foi Cáutri Tá aqui com a gente Tá recordando aqui no Carabao Obrigado hein Valeu Um mundo de sonhos E tudo minha filha Tudo está preparado Vem que vem Só falta você chegar Não O coração está acelerado O meu corpo inteiro está tremendo Olha aí Doquinha De vontade O pretinho Já já o rock fica a mil graus Só está faltando você chegar E aí? Só está faltando você chegar Rapaz, olha lá Tá triste, rapaz O que te fizeram, rapaz Meu Deus Aquela base, Silvio Olha a macaxeira, lá Vai brechinho Toca o Carabao Toca E vai curtir Eu vou aprender a falar inglês Carabao Nós já sabe o português Quero ser importante E eu Eu Sou filho do Reimundo Dalton Vida Dona Maria Abogado Amazonas Será? Segui isso do garoto? Vai! Quero sair Pra conhecer Tenho vontade De um dia ser gente Ser grande como o país No Oiaboque ao Chuí Eu me orgulho de ser Americano do Sul Olha o americano, pop Adversário do Jefferson Pop da empresa Carabao Hoje E vai ser muita onda por aqui Eu sei que um dia A minha vez vai chegar O pretinho Com esse tal de cruzeiro E eu E eu Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Eita que é muito longe Eu vou ver Chicago Nos Estados Unidos E volto Ei O furioso Do Marajó Eu adoro Carabao Eu vou aprender a falar inglês E nós já sabe Nós já sabe o português Quero ser importante Importantíssimo Eu sou filho do remundo E da Dona Maria Tá tocando Amazonas Estou tão sozinho Que era nem telefona DJ Indalto Eu valer coração Pra você não Se apaixonar Agora dá teu jeito Agora dá teu jeito Não reclamar DJ Indalto O pretinho do Carabao Olha aí Ei Pop Mineirão Pop Vai É DJ Dalton O pretinho do Carabao Aceita meu amor Aceita Aceita sim minha filha Vai Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em mim Coração Para curtir uma saudade Aqui no Carnaval Um pouco mais tem muita marcante Aquele rock pra você curtir DJ Vitor Rock doido Vai detonar já já pra você aqui E o bagulho fica mil graus E me deixa escolher É logo mais chega o Silvinho Chega o André Chega o Tomás E vamos ter o show do Carabao Muita coisa boa pra acontecer E a gente detona E você vai recordando Para com essa mania Para com essa mania De me fazer sofrer Acredita mais em mim Vai pretinho E me deixa escolher Carabao DJ Dalton Há momentos no tempo Em que paro e penso Deixa abraçado a minha Adriane Souza lá de Macapá Tá aqui com a gente hoje Obrigado Adriane Um abraço aí E aguarde o Carabao lá em Macapá Que o amor é apenas mais um sentimento O pretinho Toma o jogo a vida para resolver Aproveita minha filha Aproveitar os momentos Comitiva do Maranhão tá aqui com a gente hoje Que até curtindo aqui no Carabao hein Obrigado Tornar tudo concreto O que se puder fazer Carabao Aproveitar os momentos Que há tempos incertos Tornar tudo concreto O que se puder fazer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer E deixar tudo acontecer Toca meu pretinho E deixar tudo acontecer Toca o Carabao meu filho Toca E deixar tudo acontecer E aí? Acho que você não vem Ficar sem você não dá Não sei o que acontecer Toca o Carabao No carro quase louco Estou aqui A esperar Vai meu pretinho Vai meu pretinho Feito um jovem E para lá de nós Seu amor é o que me importa Entre nós Entre nós dois Entre nós dois não existe Que nos impeça de amar Amar Fala pra mim Qualquer coisa faço pra te ganhar Eu quero mesmo é te cativar É só você que pode me completar Pois seu amor muito mais Pois seu amor é o caramba Pois seu amor é o que me importa Seu caramba Eu quero mesmo Seu caramba Vem, 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 vem Vem, vem, vem O pretinho Passando o César já tá na área Ao lado da Sanduza Já recordando Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar Te chamo, te chamo, eu te amo Vem me completar E a saudade é assim, ó Olha Dalton Meus olhos tristes Não me deixe aqui, meu bem É o Carabal no Salão de Goutinho Sinto falta de você Sem você não sou ninguém Pense Não me abandone Carabal Sou capaz de enlouquecer Deixa eu abraçar meu parceiro Miau Tá aqui com a gente hoje Tá curtindo aqui no Carabal Miau GDS Tá recordando aqui, papai Um abraço do pretinho Pra viajar, minha filha Põe um pobre sonhador Sem carinho e sem amor Põe um pobre sonhador Outra vez te peço E aqui no Carabal, bebê Vem lá que tu vivem pra mim Pra viver até o fim Vem lá que tu vivem pra mim Vem lá que tu vivem pra mim Vem lá que tu vivem pra mim Vem pro Carabal, meu filho Hoje o Carabal é no Salão, papai Vem me dar carinho Quero te amar Doce mel Escuta o que eu te falo Vem ficar do lado Os carinhos meus Toca, pretinho! Toca um carabalho, toca! Nunca vi tanta lábia E essa mulher é uma coisa séria Amor é traição e deu Pois sempre, sempre quis me perder Uma coisa eu vou dizer O teu sorriso Carabalho Eu até fiquei confuso Bora, Pop! Mete ficha aí! Com a história que... Você resolve a parada! Bora! E foi tudo sem querer Carabalho Uma coisa vou... Vai, pretinho! O caminho da verdade Até o inenso devias crer O caminho da verdade É o desengano de um falso amor Ao lembrar que tu me deixaste assim Sem ao menos me dizer adeus Foi tanto que... Já me perdeu Vai! O caminho da verdade O caminho da verdade É o inenso devias crer O caminho da verdade Deixa eu receber a amiga Soraya por aqui com a gente Tá curtindo o nosso carabalho Obrigado, amiga! Um abraço do Brasileiro, tá bom? A gente não tá viajando aqui no... Salve, bebê! Salve, bebê! A gente não que tal de casa Com a Soraya Foi tanto que... Já me perdeu Atenção, garçonete! Chega junto aqui na mesa Aí do Coronel E trazendo os baldes de Lugneck Aqui na mesa do Coronel Rápido! Alopate! E o pretinho Tocca o carabal, meu filho! Eu não chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorei Não imaginei Que... A partida da GDB Aqui com a gente Já curtiram aqui Obrigado, hein! Um abraço do pretinho Do pretinho O pretinho Tudo em mim mudou No momento em que você me dei Carabalho Chorei E aí? Por você, meu bem Como nunca chorei Por ninguém Chorou Chorei Não imaginei Que um dia fosse... O pretinho Você falou Que o seu amor se acabou Tudo em mim mudou Tudo em mim mudou No momento em que você me deixou E eu... Não quero mais saber de um outro alguém Não acredito mais em ninguém Tudo que um dia me falou Espero que não escute de alguém Oh, meu amor Chorei Chorei Por você, meu bem Como nunca eu chorei Por mim E tu chorou Chorei Não imaginei Que um dia fosse... Sofrerá Toca! Pretinho! Toca o Carabal! Toca! Carabal! Pra viajar, meu filho O pretinho Você nunca leva a sério Segura! Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Aquela sequência pra você dançar aqui no Carabal E a gente vai deturando muito o seu senhor Eu já sei que não te quero Meu pretinho Seu amor não é sincero Bem melhor assim Carabal! Carabal! E você? Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa de nós dois Te pese e te cura Eu já sei que não te quero Seu amor não é sincero Bem melhor assim Os amigos da Pausada Bom, o Bancao Trim tá aqui com a gente Tá curtindo o abraço, hein? Foi sempre assim Um abraço do pretinho aqui Esse amor No começo Aniversário do Jefferson Bob, por cada um Te prepara que hoje tu vai ter que aturar o cara A verdade Vai! Nada demais Pra lembrar A saudade Fica pra trás Meu amor Meu coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Sem magoar Sem magoar Quem vê cara não vê coração Nosso amor não passa de uma ilusão De nós dois E o coração, bebê Coração Tem guardado muito amor pra dar A pessoa certa que me amar Cara mal Sem magoar Quem vê cara não vê coração Deixa abraçar os amigos de Paruapé Mas tá aqui com a gente Hoje curtindo, obrigado, hein? Tá aqui no Carabal Obrigado! Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Em um momento Pude esquecer Bora aqui Vou te dar As estrelas todas do céu O pretinho Vai me tentar amor Toca o Carabal Toca! Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu braço Vai me tentar DJ Dalton Jimmy Ah, 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 ah Sintilante Mas perna É o teu olhar Só você Tem um bom de iluminar Deixa abraçar também Com muito carinho aí Nosso advogado, doutor William Pinheiro Tá aqui com a gente Tá recordando aqui, ó Tá aqui no Carabal O abraço do pretinho Alô, doutor William Bora pra cima, meu filho Vai me tentar amor Carabal Ah, 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 ah Teu sorriso é sempre O meu prazer Vai me tentar amor Ah, 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 ah Eu sou maluca E você Pois eu já nem sei quem sou Vai Só quero ter você pra mim Carabal Estou me sentindo doção Carabal Onde irei você não vai Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz E aí Meu patrão Ademar Gonçalves Está na área Bora meu patrão Um abraço aí Segura Foi difícil conseguir Felipe Pleita na área Meu filho Carabal 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 O abraço do pretinho O pretinho Não merece isso Não merece isso Meu amor Não merece isso Meu amor Não te quero Nunca mais Eu sou maluca Eu sou maluca Onde eu chego Onde eu chego você sai Não mereço o que você faz Não mereço o que você faz Não mereço sofrer mais Você não me deu valor Com você tudo acabou Não merece isso Meu amor Não merece isso Meu amor Não te quero Nunca mais Toca meu pretinho Toca o Carabal Vem Carabal Carabal Um caso complicado De se entender Pra você viajar aqui Carabal no sal hoje Tem razão Aqui no Javá Depois as tumbanás Estragam o prazer Aniversário do Jefferson Pop Nosso amor é lindo É grande o encanto Não imagino amor Por que brigando Deixa pra essa amiga Rosa Hoje lá Na barraca Dois irmãos Aqui com a gente Obrigado hein Pela Rosa Gerard Um abraço do pretinho Meu amor Meu bem eu sei que a gente nasceu um pro outro Mas o nosso amor está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Pois não foi de brigas que o amor se fez O amor se fez Eu escutei uma canção que falava de amor e paixão Pela Rosa Gerard Pela Rosa Gerard Pela Rosa Gerard Pela Rosa Gerard Quero ouvir falar do meu amor Quando eu escuto essa canção Toca no fundo do meu coração E vai tocando Vai assim meu filho Tudo que pensei pra nós Foi tudo em vão O nosso amor Meu pretinho DJ Ellison DJ Ellison Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Para garoto Já atrasaram o marco Foi tudo em vão O nosso amor DJ Ellison Toca aí Que eu quero ouvir Nossa canção de amor Toda vez que eu escuto Sinto o corpo estremecer A verdade é que eu sou O maluquinho por você Do jeito todo carinhoso Tão gostoso E o coração bate forte Garoto quando toca Até o sube bate mais forte O som que faz você Lembrar de alguém Uma paixão De que eu sou E o sube E o sube E o sube Toca bradinho Sinta esse amor Vem balançar O som que encanta O Pará O show de som Vai começar Príncipe Negro Vai tocar Quero mais A emoção A flor da perna Vai meu pretinho E toca E toca Toca o carabal Toca o carabal Toca meu pretinho O carabal No sal O sal O sal O sal É pra esquentar Pretinho E aí? O caramba vai deturando Felipe Play tá na área, papai Olha a macaxeira Felipe É no alã que eu te encontro e vou te dar meu coração Cantou Aurinho Júnior É no caldeirão da alã que a gente vai se encontrar É no caldeirão da alã que a gente vai se encontrar Toca Belbretinho, vai! E vai tocando, vai girando Vai tocando! Traduzido, coach! Calabau! Vou curtir o melhor da noite Mas vou no ouro negro Todo mundo vai O som é divino de muito valor E o comando é do Gigi Braz Oh, 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 só quero dançar Vem a sentir calor É só amor Vou viver a vida em paz Hoje vou no ouro negro do céu Hoje vou no ouro negro do céu E vai dançando Toca, toca Belbretinho E vai dançando O Belbretinho vai tocando assim E toca aqui o Carabau Vai! A música Toca Belbretinho Três, dois, um, vai! É pra não sair pra curtir! Carabau E a festa vai der turno no meu Carabau A festa vai começar e você vai dançar Johnson arrasta tudo, é quem vai tocar E pra agitar o povão, DJ Paul e DJ João Johnson é consagrado, o melhor da região E vai tocando Belbretinho E vai tocando Belbretinho Toca, toca, vai! Chegou o Super Trio Provo Show Ele chegou pra ficar É o que melhor Dá um recado em Castanhão e no Pará Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Sente só o nosso som Vem com a gente anunciar Chegou o Trio Considerado da Galera DJ Dalton Vai tocando! É daquele cara, não é brinquedo não Rola todo dia com o tal do Ricardão Anda pelas ruas, de mãozinhas dadas E não se incomoda não Não sabe que o marido Quando está nervoso sofre uma transformação Deixa pra achar galera do camarote Galera da equipe Capivaras Está aqui com a gente O parceiro do Chechel Também a Ellen Vasconcelos E a Telminha Toda em Vino está na área Está todo mundo aqui no Carabao Meu filho! E aí? Ela e o Ricardão Foram passear Mas não imaginavam que o fúria Que o marido dela Estava decidido Que os dois iam placar Saltos, o MTK! Os sorrisos abraçados Conversando Eles iam se lascar E quando ele avistou Os dois agarradinhos Foi as contas acertar E começou a gaguejar Tatu, tatu Tá tudo acabado entre nós dois Você não cagou Você nunca gostou de mim Você me jogou Você me jogou fora Aniversário do Jefferson Pop! E se foder E se foder desse jeito Eu não penso Fora Pop! Que hoje tem Pop! Vem! E vai tocando meu pretinho Toca, toca meu pretinho O Carabao chegou! Chegou! O Carabao 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 chegou! Que hoje tem que me ir! O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou? Se não sou o que pensou, me libera, não insista Pra viver o seu amor, me libera, não insista Pra viver o seu amor Caramba Toca meu pretinho, pretinho E a gente chega hoje aqui no sal Aqui no chavar E vai olhar pra mim Estou precisando te falar Que outra pessoa não há E vai tocando meu pretinho Cheguei em casa um pouco mais tarde Foi só um drink lá no bar Esperando a chuva passar E aquele batom na camisa, coach Batona Amiga Pátia, a guerra do Coronel Moreno aqui com a gente de Salinas Tá mandando um abraço aí pra ele Tá aqui no Carabao, um abraço aí Agora vem dizer Carabao Que estou mentindo que te enganei Ah, ah, ah Daqui Daqui não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoitecer Lá no Badacomb E os nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Vai tocando meu pretinho A nova mania do Melody O falpino dos tempos Vai E vai tocando meu pretinho Toca, toca E toca o Carabao Toca aqui meu filha Só pra aquecer o animal Eu paro de pensar em ti Você vive no meu pensamento Quando você tocou pra mim Me apaixonei naquele momento Vai meu pretinho Não é imaginação É pura curtição Mega príncipe negro É de Elcio e de Elson Tocando com emoção Palpitando as... E a Favila faz ou não faz? Pé Pé Eu faço pé de príncipe negro Passei no Megamix até na área Galera Ao lado da primeira dama De coração Segura Pé Pé Eu faço pé de príncipe Hoje vai roubar muito ápio, papai Solta a galera Vai De coração DJ Nenê Ah no pegadão Das aparegagem Jiqui J close Lene Hehehe Toca meu pretinho vai Vamos debater 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 Porque é mais confortável, mano Aniversário do Jefferson Pop Vai pra diante Baby, vem pra mim Agora amor, vem ficar comigo Te quero onde for Não sei viver Essa solitão Hoje eu vou sair Preciso ver Didi e Alisson E o DJ Juninho A detonar No novo Super Pop Toca o cara agora Do Agastro Do Agastro Do Agastro O DJ Juninho Agora amor E a Mega Levanta a mão Bat, bat, bat Do Agastro O DJ Juninho Agora amor O DJ Juninho Atenção Atenção Super Pop Vai pra ti Me abraça e forte Não diga que é o fim De joelhos peço Fique E aí Tento parar o tempo Para te encontrar Fecha os olhos Vai Fecha os olhos Vejo você O Pretinho Quantas vezes Me entreguei A oito braços Para não pensar em ti A cada beijo Que tento esquecer Eu lembro mais de você Pra você que tem o coração fechado Vai Abre coração Jimmy Eu e você de joelho De joelho te peço Chamo por teu nome Não vá Não vá Jamais Se levar Toca uma marcante Meu Pretinho Toca assim Vai Carabal Só que é sendo furioso Carabal chega pra dentro Não dá muito som São os animais A marca do belo dia No Brasil No Brasil Aniversário do Jefferson Pop Eu acordei pensando em te falar Alguma coisa que faça lembrar De tudo que vivemos por amar As noites fugimos sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mas Alá, ó, acontece o nome da emoção Você não sai da minha memória O embaixador está na área Se não tem mais volta Pois me trocou por um alguém Atração só de momento Minha vida dediquei A esse amor que não valeu Mesmo assim eu te guardei Nas lembranças que me dei E vai tocando meu pretinho Vai pretinho Vai tocando carabal Aqui no sal Aqui no sal E o pretinho vai tocando Toca meu pretinho Vai pretinho Vai, vai Eu era uma menina E você não se importava Pelota mega Minha java nova Bova Que não ia dar Carabal Agora que esqueci Você não para de olhar Agora tô em outra E pra você não, não, não dá E canta, 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 canta É Mudar Meu Deus do céu Dei a volta por cima Agora não, não dá Yeah, 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 yeah É, 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 é Tudo muda Agora você quem corre atrás Não, não, não dá E vai tocando meu pretinho Eu vou Do sal Com guerreiros legendários No guerreiro do chão Eu vou estar Carabal Carabal Banda E me think A nova batida do Brasil Aquela mulher que insiste no relacionamento Aquele que não dá mais certo Vai Me liga e diz que ainda me ama E eu Não aguento mais E tanta Solidão O fenômeno tá na Quando se foi Eu Batetou Minha paz Por que não volta Atrás Por que não volta atrás Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi Como no filme triste chorei Lendo a carta que deu pra mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu que perdi E toca meu pretinho Toca, toca meu pretinho Toca assim, toca assim Um, dois, três, vai Vai Cuidado Tia Marta Cuidado que os Lobo Mau tão soltos E o coach fala assim Eu sou o Lobo Mau Eu sou o Lobo Mau Eu sou o Lobo Mau Eu sou o Cuidado Tia Marta Vou te comer, 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 vou te comer Carabal O que vai fazer? Chapauzinho onde você vai? Diz aí menina que vou atrás Chapauzinho onde você vai? Diz aí menina que vou atrás Diga, pra que você quer saber? Eu sou o lobo mau O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer O que você vai fazer? Vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer O pretinho considerado da galera DJ Dalton DJ Dalton